Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, nós vamos continuar falando sobre a infecção por HIV. Nós sabemos que, em uma infecção por HIV não tratada, os níveis do vírus se elevam. Eles se elevam a níveis extremamente altos em toda a nossa corrente sanguínea e em todo o nosso corpo. E isso é porque o HIV está ficando em nossas células imunológicas, certo? Basicamente, elas sequestram as nossas células T e as usam para se replicar e fazer muitas e muitas cópias de si mesmas. Também observamos uma queda maciça em nossas células T, particularmente as nossas células TCD4. Então, a pergunta aqui é como isso está acontecendo? Eu quero dizer, se nós temos todas essas células sendo infectadas, por que tanto delas estão morrendo? Será que todas que estão infectadas morrem? E elas morrem quando são infectadas? Bem, essa é uma questão que os cientistas estão trabalhando por décadas, provavelmente por cerca de 30 anos até agora. E uma coisa interessante é que em uma infecção por HIV, apenas cerca de 5 a 10% das células imunes que acabam morrendo estão realmente infectadas pelo HIV. O restante de 90 a 95% das células que morrem nem sequer estão infectadas. Isso é meio estranho, não é? E como isso é possível? Bem, vamos dar uma olhada nisso aqui um pouco. O fato é, todas essas células, tanto as infectadas como as não infectadas, estão morrendo e isso se deve a algumas causas. Nessa aula, nós poderíamos falar sobre todos os detalhes moleculares que estão envolvidos e que são as causas desse problema. Mas eu realmente não quero aqui nos atolar em tantos detalhes. Então, vamos nos concentrar apenas nos conceitos, tudo bem? Essa daqui é uma célula T infectada, certo? Esse cara faz parte dos 5 a 10% das células que morrem enquanto estão infectadas. Bem, aqui está a nossa célula T. E dentro da nossa célula T, você pode ver que há pequenos pedaços de RNA do HIV. E você também pode ver novas partículas do HIV brotando aqui do lado de fora, certo? Esse cara está apenas produzindo mais partículas de HIV. Ah, vamos colocar aqui um pouco de uma névoa avermelhada em torno das bordas aqui. E isso é para nos lembrar que muitas células infectadas morrem enquanto ainda estão viajando em nossa corrente sanguínea. Então, isso aqui é apenas para nos mostrar onde isso está acontecendo. As células T CD4 infectadas vão morrer ou diretamente por causa de coisas que o vírus está fazendo dentro da célula infectada, dentro de si, ou por causa de como o nosso sistema imunológico responde a eles. O nosso sistema imunológico não gosta de quando as nossas células se infectam. E isso realmente é uma coisa justa. Mas vamos começar por aqui, coisas relacionadas ao vírus. Lembre-se que quando o vírus coloca o seu RNA em nossa célula imunológica, essa célula é considerada infectada a partir desse momento. Então, a partir daqui, nossa célula pode morrer de algumas maneiras diferentes. Então, primeiro, se o HIV entrar e começar um processo de retrotranscrição ou transcrição reversa, o que vai acontecer? Se o processo começar e diversas cópias do DNA viral começarem a ser produzidas, através, claro, do RNA do HIV, nossa célula pode começar a perceber. Começamos a perceber essas transcrições virais se acumulando. E o interessante é que nós temos uma proteína específica em nossas células chamada IFI16. E o trabalho do IFI16 é ficar atento a todo esse DNA desonesto, ou seja, um DNA que realmente não deveria estar em nossas células. Então, se o IFI16 tomar conhecimento de todas essas transcrições virais se acumulando, ela vai ativar uma cascata inflamatória dentro da célula. E o que acaba acontecendo com isso é que a cascata inflamatória ativa uma sequência de autodestruição dentro da célula. Inclusive, nós chamamos isso de piroptose. Basicamente, a célula se autodestrói por causa do processo inflamatório que está ocorrendo no ambiente no interior da célula. E isso é chamado de piroptose. Ah, e guarde isso em sua mente, porque esse mecanismo de piroptose fica muito, muito importante mais tarde nesse vídeo. Então, guarde isso, tudo bem? A segunda maneira que uma célula T infectada pode morrer é através da integrase. Ah, você lembra o que é a integrase? Essa daqui é a enzima do HIV que vai pegar esse DNA viral aqui e vai arrastá-lo para o núcleo da célula e depois tentar integrá-lo ao nosso DNA. Bem, às vezes, enquanto a integrase está começando o seu processo de integração, nossa célula pega o que está acontecendo, por assim dizer. E a nossa célula identifica isso porque nós temos um outro sensor celular chamado DNA-PK, que, inclusive, percebe quando há uma quebra no nosso DNA. Então, nesse ponto, o nosso sensor disparou, certo? Aí, novamente, nós vamos ter um processo de infecção pelo HIV. E, obviamente, isso vai desencadear uma sequência de autodestruição. É certo que esse processo é um pouquinho diferente para o caso que vimos antes. Esse processo é chamado de apoptose, que provavelmente você já deve ter ouvido falar em sua aula de biologia celular. Bem, a apoptose e a piroptose são bem parecidas, mas elas diferem principalmente na maneira em que elas são acionadas. Lembre-se que a piroptose é desencadeada pela inflamação. Mas a apoptose é desencadeada por algo específico, como se fossem cães de guardas celulares, que, assim que percebem que tem algum dano crítico acontecendo na célula, como no caso aqui do dano no DNA que vimos aqui em cima, o processo será desencadeado. Finalmente, outra coisa que pode acontecer é que vamos dizer que a integrase realmente vai ocorrer. E o DNA viral acaba se integrando em nosso DNA. Nesse ponto, teremos cópias do vírus sendo produzidas. Lembre-se que um dos últimos passos na criação de um vírus do HIV é que essa proteína viral, a protease do HIV, tem que clivar os precursores virais que foram feitos em nossa célula a fim de ativá-los e torná-los todos infecciosos. Então, o que acontece? Eu acho que, como um subproduto disso, é que a protease do HIV também vai se dividir e ativar outras proteínas em nossas células, chamadas caspases. Especificamente, um fragmento de caspase número 8. Um detalhe, existem muitos tipos diferentes de caspases, mas esse aqui ativa o número 8. As caspases são bem legais. E, muitas vezes, quando há um problema dentro da célula, como existe agora, as caspases são ativadas e elas disparam, você adivinhou, uma sequência de autodestruição, que, nesse caso, é a apoptose novamente. Claro, existem outras maneiras pelas quais as células T infectadas também podem morrer. Por exemplo, temos outro grupo de células T chamadas TCD8. e, quando elas veem uma célula TCD4 infectada, elas ficam muito chateadas. E, claro, elas vão acabar com isso. E, a propósito, a razão pela qual ela conhece as células TCD4 infectadas é porque as células TCD4 infectadas começam a exibir certas proteínas do HIV em sua superfície. Por exemplo, talvez elas comecem a exibir os envelopes do HIV, tais como o GP120. Outra coisa a ter em mente é que, depois de um mês ou mais de estar infectado, nós começamos a produzir anticorpos contra o HIV. Então, esses anticorpos anti-HIV podem ficar em nossas células T infectadas e marcá-las para destruição por outras células do sistema imunológico. Tudo o que conversamos até agora são apenas conceitos sobre como as células TCD4 infectadas morrem. Mas, como eu mencionei antes, nós percebemos uma perda enorme de células imunes em uma infecção pelo HIV. Na verdade, a grande maioria das células TCD4 que morrem nem sequer estão infectadas. E essa perda de células T não infectadas é tão grande que esse é o principal motivo para a falha do sistema imunológico em uma infecção avançada pelo HIV. Um dos motivos pelos quais há uma perda tão grande dessas células não infectadas é porque, quando as células T são expostas ao HIV, mesmo que não sejam infectadas por isso, elas começam a produzir uma proteína em sua superfície. E isso faz com que eles se aproximem dos nossos gânglios linfáticos. Ou seja, eles vão começar a viajar para os nossos gânglios linfáticos. E a razão para isso é porque, lembre-se, os gânglios linfáticos são as áreas do nosso sistema imunológico, onde as nossas células imunológicas vão ser expostas a novos tipos de bactérias e outros vírus que elas deveriam estar combatendo. É como se fossem campos de treinamento para as nossas células imunes. Então, sabemos que os gânglios linfáticos formam um enorme viveiro de partículas de HIV em uma infecção. Lembre-se, isso é parte do porquê vemos as glândulas inchadas e os gânglios linfáticos elevados em uma infecção aguda por HIV. Como as células dendríticas estão levando HIV para os gânglios linfáticos, respostas imunes começam a acontecer lá. Então, de qualquer forma, você acaba tendo uma quantidade muito grande de células T não infectadas dentro dos seus gânglios linfáticos. Bem, deixa eu desenhar essa névoa cor de creme aqui. Isso aqui é para nos lembrar de que toda essa morte celular vai acontecer principalmente dentro do nosso tecido linfático. Então, o que acontece aqui é a piroptose novamente. Lembre-se que é a morte celular programada como apoptose, mas iniciada por um mecanismo diferente. E isso é impulsionado por essa quantidade louca de inflamação. Ah, deixa eu fazer isso aqui um pouco melhor. Então, você tem HIV tentando infectar uma célula TCD4 aqui, certo? Mas lembre-se que a proteína IFI16, que falamos anteriormente, percebe todas essas transcrições virais acontecendo aqui, certo? E quando ela percebe isso, ela vai ativar uma caspase, caspase 1 dessa vez. A caspase 1 faz algo muito, muito interessante. começa a estimular a criação dessa molécula pró-inflamatória, chamada interleucina 1 beta dentro de nossa célula. Mas a interleucina 1 beta faz o quê? Ela cria um mecanismo realmente inflamatório dentro da célula. Lembre-se, o que acontece quando você tem um ambiente massivamente inflamatório dentro da célula? A célula pode acabar sendo destruída por piroptose. E isso, de fato, é o que está acontecendo aqui. Você pode pensar nisso como uma granada explodindo. E eu acho que todos nós sabemos que as granadas são ruins, por causa dos estilhaços que elas liberam e que causam danos aos espectadores. E, de fato, há uma coisa muito semelhante acontecendo aqui. Os estilhaços após a piroptose são todas essas pequenas partículas pró-inflamatórias de interleucina 1 beta, que, em seguida, são expostas a todas essas outras células CD4 ao redor dessa área. Todas as células que vieram para tentar controlar a infecção pelo HIV. Então, quando elas são atingidas pela interleucina 1 beta, elas começam a desenvolver um sério ambiente inflamatório dentro de si também. Então, devido ao que está acontecendo, elas também sofrem piroptose. Nós realmente observamos uma reação em cadeia. A piroptose ocorrendo com todas essas células cria uma perda enorme de células CD4 que não foram infectadas inicialmente. Bem, isso acaba provocando o quê? Todo esse estado de inflamação crônica. Tudo isso em todo o seu corpo. E por causa de todos esses sinais pró-inflamatórios que estão sendo liberados, essa inflamação crônica se desenvolve continuamente ativando suas células imunológicas, basicamente 24 por 7, ou seja, o tempo todo. Isso acaba desgastando o seu sistema imunológico e levando ainda mais células a morrer. Bem, no início desse vídeo, a gente tinha a impressão de que todas as nossas células CD4 morrem porque elas estavam infectadas pelo HIV. E isso acabaria levando à apoptose dessa célula. Mas agora sabemos que isso é uma quantidade muito pequena, já que as reações em cadeias resultantes da piroptose fazem com que mais e mais piroptose ocorra. E esse processo é o grande responsável pela grande maioria de perda de células CD4 na infecção pelo HIV. Bem, eu espero que você tenha entendido esses processos que nós vimos hoje e tenha compreendido o motivo pelo qual um número muito grande de células CD4 acabam morrendo num processo de infecção pelo HIV. Quero deixar para você um grande abraço, meu amigo e minha amiga, e até o próximo vídeo!